papai, mamãe, natalha! E aí, por favor do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net-novela, direto aqui de Aveiro, em Portugal. Hoje nós estamos em Aveiro, todinho é um canto diferente, é mostrando em Portugal todinho pra vocês. Eu me chamo tio Maicon, eu sou Suelen, e essa aqui querendo botar o short na cabeça é o Portoquinho. É, o Portoquinho tá com um short na cabeça, né filha? Tá brincando aí de tudo que é coisa, agora ela cirmou de querer vestir um short ao contrário. Pai, não! Não, amor, papai quer botar o short? Um short papai! Gente, hoje a gente vai conversar com vocês sobre o final de ontem pra o começo de hoje, o que aconteceu? O carro teve um problema, o carro parou, no final... Cuidado, paiinho! Cuidado, filha, filha! Cuidado, amor! O carro parou no final de uma entrega, aí eu fui e peguei a mota, aí a mota parou na última entrega, aí eu cheguei em casa de uma... É pra rir pra não chorar. Ah, não, é enterrado. É como essa mãe, vou passando pela prova e dando dor agora. Não é, filha? A gente só faz rir. Eu tô quase comprando outro carro pra ver se quebra também, depois a gente compra outro, tô nem aí. Então, aconteceu um monte de coisa, aí o carro parou, a mota parou, o outro carro parou, então os dois carros parados, a mota parada e eu não tô nem aí. O que que a gente fez? Qual foi a nossa arte? É só ele. Acabou de cair a entrega, inclusive, agora. E lá vai Suelen e eu vou ter que continuar o vídeo. É verdade. Tchau, gente. Lá vai Suelen saiu aí, vai lá pra universidade buscar. Parece que o povo hoje não quer trabalhar não, tá só a gente rodando pra um lado e pro outro, aí. Só o que eu falei, tá vendo? Acabou de cair pra mim aqui. Pera aí. Vai. Lá vai nós, vamos rodar, ó. Tá aqui. Vamos pra onde? Vamos pra onde agora? Universidade. Vamos bater na universidade, vamos dar aquele banho velho rolé. E vamos pedalar com a gente. E é justamente esse o assunto. Hoje a gente tá fazendo tudo de pedal, macho. Hoje o nosso trabalho é todo de bicicleta. E a gente vai bater agora lá na caixa prega. Mãe, dá um B. Dá pra vocês um pouquinho como ficou a parte de Suelen. Olha aí, ó. A bicicletazinha dobrava. Essa aqui era lá de Arthur. Arthur deixou com a gente por enquanto. Tá aí, ó. Tudo encaixadinho. Pronto. Massa demais. Agora lá vai ela. Natália tem que sair da freta, né, Botocão? Deixa eu ajudar a mulher, senão ela não consegue abrir sozinha, não. Pra voltar agora lá. Vai a mulher. Se cair o outro prendido, lá está o transporte do meio de Natália. Boa entrega, B. Obrigada, amor. Pronto. Agora é hora de fazer a minha entrega. Acabou de cair pra mim. Tá aqui a nova arte. Tá ali o Botocão. Toda segurinha, não sei se dá pra ver no vídeo aí, ó. Toda fechadinha, protegida. Vai pegar sombra agora pra me virar. Tá ali no tablet. E vamos trabalhar, né, macho? Reclamar pra que? Se a gente pode ganhar dinheiro e aproveitar a vida ainda fazer exercício. Vamos que vamos. Terminando aqui mais um entrega com a ajudante mais bonita do mundo. E o mais é que a gente faz o exercício e tá ali o Botocão brincando de carruagem. Brincando lá com o Lion. E vamos lá. Acho que eu vou parar agora e dar uma volta pra conhecer um pouquinho do centro. E quando der uma pausa aqui eu gravo mais coisas pra vocês. Se der, a gente conversa mais um pouquinho. Vamos passear mais com a gente. Mas e aí? Qual é a sua desculpa? Bora trabalhar, macho, ó. Tá ali, ó. Os Botocão, deitadona. Reclamar pra que, velho? Bora trabalhar que é bom demais. E o cara curtindo esse visu, então. A gente vai aqui no pedal. Tem toda a ciclofaixa aqui ligando a parte da cidade todinha. Essa parte turística é muito tranquila pra andar. Ali pra dentro nem tanto, mas aqui sensacional, macho. É muito lindo. E já vai chegar agora ali na frente na parte das rias. Onde tem os moliceiros. Que são parecidos com as gôndolas de Veneza. Muito bonitinha essa parte aqui da cidade. E aí, macho? Tá aqui a bike. Olha o visu do trabalho aí, ó. Aí tá certo, viu? Trabalhar assim é bom demais, velho. Pausazinha agora. Entre o entrega e outra. A gente tá aqui perto das rias, como eu já mostrei pra vocês. Fica aqui atrás. Enquanto tem um parquinho e o Botocão que tá aqui brincar, velho. Ela ficou papontando assim, papai, papai. Tem que parar pra ela brincar. E uma coisa massa é isso. É poder estar com ela. É isso que eu sempre sei pra minha qualidade de vida. Poder aproveitar minha filha, curtir, tá aqui. E agora chegou mais uma companhia pra estar com a gente. Cadê a mulher? Lá vem ela, ó. A gente tá trabalhando. Vem chegando também. Eu trago a outra. Pausazinha pro Botocão brincar. Vai, filhota. Você consegue, amor. Apoia com as mãos. Bota os pezinhos. Encaixa. Você vai ser montanhista. Isso, vai. Coloca lá em cima. Vai. Apoia com os pés. Cai, não. Você consegue sozinha. Isso, amor. Uau. Agora escorrega. Uhul. Gol. Chegou mais uma pessoa ali. Mais um ajudante. Tem nem vergonha pegando o lion da criança. A menina queria. Diga se esse trabalho não é bom. Tem trabalho melhor que esse, Bê? Tem. Tô cansada. Tá cansada? Olha aí. Tá vendo? O orgulho da nutricionista, viu? Tá aí. Fazendo exercício. A gente tá aqui no jardim. Olha que dia lindo de trabalho. O Botocão pegou o tablet. Deixa o tablet, neném. Vamos brincar. Que é mais jogo. Aproveitando, então, essa linda imagem. Ao São dos Pássaros. Aqui no Jardim do Rossi, eu quero apresentar pra vocês o nosso novo instrumento de trabalho. Dessa vez vai ficar mesmo. A gente comprou essa bicicleta. A gente fez a troca e pegou essa aqui. Ficou por R$165,00. Essa bike da B-Twin, eu acho que é assim que fala, da Decathlon. Teve mais um suportzinho pra bicicleta. Galera, eu tenho sempre curiosidade. Esse aqui foi R$3,00. Esse aqui foi lá no Jumbo, que a gente comprou. Não foi, Bê? Foi lá no Jumbo. Esse pegou do Jumbo. Tem um de Suárez, a gente tá por ali pela frente, tá do outro lado da rua, que ela tava no entrega lá, né, Bê? Isso. E esse trailer, não sei como é que chama isso, atrelado. A carruagem da princesa Natália Sofia, custou R$150,00. E ela pode andar aqui, dá pra andar até duas pessoas. Até quantos quilos, Bê? Você tá dizendo? R$29,00. Então, dá pra andar até 29 quilos aí. Quando tiver um outro filho, a gente já anda, né, Bê? Quem sabe? Isso já é uma premonição. E aí, o que você acha da ideia? Agora não. Agora não. Agora não. Mas tá aí. É assim que a gente tá rodando. Hoje a gente fez um exercício, já pelos meus cálculos aí, já vai em 22, 23 quilômetros pedalados hoje. E lá vai o Potocão escorregando ali, empurrando lá, ó. Isso é que é vida, macho. Então agora uma pausa aqui, aproveitar esse descanso. O Potocão tá correndo ali pra carruagem dela. Gostou bem da carruagem? É bonitinho, né? Ai, eu adorei. Tem uma anteninha assim, laranja, com a chacorra mais fofa do mundo inteiro. Ficou muito legal. A gente pensou na cadeirinha, mas assim ficou mais... Confortável pra ela. Confortável pra ela. E outra, tem o aparato todinho, ela não pega chuva. Se chover, tem a proteção. Se chover, não molha. Exatamente. Não fica tão quente. A gente tá olhando aqui pra frente, porque a gente tá olhando aqui pra carruagem, viu? Tá aqui na frente. Se chover, não molha, tem uma proteçãozinha de vento. Pra entrar vento, mas não entra pedra, não entra essas coisas. Então, não se machuca. Exatamente. Se ela quiser deitar, ela consegue ir deitada. Inclusive, ela dormiu hoje. Exatamente. Pra ela dormir, é mais confortável. Eu não consegui pegar, porque eu tava bem cansado na entrega, mas tem hora que cansa. Confesso. A gente tá aqui achando bom depois, mas no meio, né? Vê. Eu tava dizendo, a minha nutricionista, Josi, vai ficar muito orgulhosa. Vai ficar feliz. Vai. Mas assim, exercício é qualidade de vida, sustentabilidade, é aproveitar, é curtir a vida em família, pronto. E é isso que eu queria aqui, ó. Eu saio de casa, você me via quando eu trabalhava lá? Nem me via em casa, né? Não. Saia, tava na tralha dormindo, voltava, já tava dormindo. Era o dia todo indo na rua. Agora eu posso estar aqui com a minha filha. A gente vai ficar rico com isso? Acho que não. Talvez. Quem sabe, né? Não é o mais provável, mas o importante é ser feliz, é muito mais do que qualquer outra riqueza. Não é isso? É verdade. O dia foi bom. Foi, foi sim. Hoje o dia foi bom, graças a Deus. E o dia ainda tem algumas horas, né? Tem algumas horas. Quatro horas aí pra trabalhar. Vamos ficar aqui no parque, enquanto não cair a entrega. A gente tá por aqui, estamos recebendo a hora garantida, né? Exatamente. A Natália tá ali brincando, subindo o escorrego aqui, esse daqui, ó. Tá ali o Lion. Apareceu o Lion agora. Então a gente tá aqui a receber agora, tô ganhando da Uber e ganhando do canal. É, a gente lançou antes de sair de casa, achando, ah, então estamos de bucheio, tem água, trouxe o lanche pra Natália, tá tudo certo. E o que é que você achou? Eu vou tentar gravar o passeio na rua, né, depois, mostrando pra vocês essa parte aqui de bicicleta, que fica muito melhor do que de carro. É muito melhor pra conhecer as coisas. E aproveitando aí, já se liga no Instagram, que a gente tá postando muita coisa no nosso dia a dia, né, Bê? É verdade. Como eu coloquei no vídeo algumas passas aí, nos próximos já não vou colocar, porque fica muito cansativo ficar fazendo os dois. E acabou de cair mais um pedido. Cai pedido. Vamos correr aqui. Segura aí o espaço das pessoas, nunca deixa de sonhar. Tchau, gente. Mas deixa o like, se despeça aí das pessoas, Bêzão. Opa! Apareceu um dedinho aí. E o homem vai aqui aceitar o pedido, porque eu acho que foi no meu. Foi no dela. Agora deixa eu voltar, a minha improvisada aqui, o negócio. Chega, Bêzão. Matsuri. Tu vai ter que bater lá no glicinho de novo, Bê. É, pois é, ó. Matsuri. Agora vamos lá pro restaurante chinês aí, vamos dar uma volta. Chinês não. Japonês. Eu acho que é de sushi. Sushi. É, pois é. Não gosto muito, não. Eu também não gosto, mas... Mas é isso. Nunca deixe de sonhar, mas deixa o like, já se inscreve se não é inscrito e venha fazer parte da nossa família com vídeo todo dia. Todo santo dia. Mostrando tudo. Então se quiser acompanhar a nossa net novela, né, Bê? É verdade. Hoje o dia foi muito bom, graças a Deus, graças a Deus mesmo. E aí, o que é que você achou? Deixa aí nos comentários, o Sueli tá perrada pra sair aqui que a gente tem que ir pra fazer a entrega. Ele vai ficar aí, eu que vou sair. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até amanhã. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.